Música Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas Está começando o programa da sua audiência O programa que nós contamos com a sua participação O programa que vai falar sobre segurança pública, meu amigo Eu já quero aqui deixar o meu abraço para a Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste Toda Manaus, que eu peço para você ficar ligado com a gente A partir deste momento, 10h15, o programa Namira vai estar aí com você até as 11h Bom dia, Baldi Bom dia, Luiz É isso aí, dia 1º de fevereiro, um mês já se passou desse ano E está na hora de você refletir um pouco Lembra daquele compromisso que você fez no Natal, no Ano Novo? Ser um pouquinho melhor esse ano? Então é isso aí, refletam Pense, imagine o que você fez de errado E vamos, nós temos 11 meses para corrigir nossos erros Bacana? Então é isso, olha só Quero já começar mandando um abraço para o meu amigo Alex E a sua esposa Vanessa aqui Estão nos assistindo lá da cachoeirinha, meu amigo Olha só Vamos já entrar nos assuntos aqui Porque tem muita coisa, muita informação para você Hoje aqui no programa Namira Olha só Ontem a polícia deteve uma dupla que assaltou passageiros de um ônibus de transporte público A população ficou revoltada Chegou a espancar, meu amigo, os suspeitos E entre os criminosos, adivinha Estava um adolescente Sabe quem foi lá? O caçador de almas Vadir Adriano, aqui na Mira As imagens mostram a revolta da população ao deter dois assaltantes de ônibus Dois, 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 dois Notem que as pessoas chegam a tirar os criminosos de dentro da viatura da polícia O vídeo foi gravado na rua Manuel Belém Que fica no Conjunto Manoa, zona norte de Manaus As policiais não deram conta de tanta população com raiva Porque não foi só o... Além da revolta dos passageiros As pessoas também, né? Que já estão cansadas dessa situação de tanto assalto E não é feito nada Inclusive tem um de menor aí, né? E aí, não sei o que vai ser feito dele Com certeza o homem deve estar só Os suspeitos espancados Um deles menor de idade Tinham acabado de assaltar este coletivo Da linha 443 Os criminosos anunciaram o assalto na entrada do Conjunto Manoa O motorista do coletivo fez sinal para uma viatura da 26ª SICOM Que passava pelo local em patrulhamento Foi o momento que a população se encarregou de deter os suspeitos E o motorista, ao ver a viatura Ele levemente jogou o ônibus para próximo da viatura Que rapidamente os policiais observaram Que estava acontecendo alguma coisa diferente Foi quando os passageiros também se atentaram para a viatura Que estava próxima e começaram a assinar com os braços Aí os dois policiais prontamente saíram da viatura E os meliantes tentaram se evadir do ônibus correndo Só que não conseguiram E os nossos policiais, graças a Deus, conseguiram lograr êxito E capturar os dois em volta do ônibus A agressão foi tanta que Marco Antônio Silva Gomes Precisou de atendimento médico A população tentou fazer justiça Só que nós, como defensores do Estado Também temos que fazer o nosso papel Que é proteger a vida Com a dupla, a polícia apreendeu pertences das vítimas E uma arma de brinquedo Usada no assalto Os dois foram indiciados por roubo majorado No caso do adulto, também foi autuado por corrupção de menores Eles vão ficar à disposição da justiça Meu amigo, é essa a resposta que a população dá Essa daí é a audiência de custódia da sociedade, meu amigo É a audiência de custódia da sociedade É claro que a gente, eu sei direto, o diretor está me falando aqui Que eu não posso incitar a violência Não vou incitar a violência Mas só o que acontece Se esse rapaz estivesse aí, nesse horário Indo para o distrito trabalhar Se ele estivesse indo para a feira Para começar a colocar a venda dele Era outra coisa Mas ele foi assaltar Ele foi assaltar pessoas que ainda não voltam Ainda não voltaram para as aulas Mas tem gente voltando do trabalho Tem gente voltando para casa, né? Depois do dia cansado Tem o pai de família, tem o estudante Tem o trabalhador que está nesse transporte público O 443 faz a linha ali do Nova Cidade Parque Sumauma Vem pelo Manoa São bairros que falta iluminação Volto a dizer aqui Que a falta de iluminação nos bairros Faz com que isso aconteça Com que a ação dos criminosos Possa ser cada vez mais fácil Entendeu? E olha só Um menor de idade Que está virando comum Está virando comum o menor de idade Entrar para essa vida Que é uma oportunidade fácil de ganhar dinheiro Entendeu? Aí vem o camaradatos Eu tenho uma coisa aqui para te dizer Para te arrumar um dinheiro fácil Bora lá comigo? Aí mete um rapaz novo Um jovem nessa situação Mas olha só Todas as vezes Que isso acontecer Quando houver a impunidade A sociedade mostra Que não concorda Com esse tipo de atitude Se o camarada Não fosse salvo pela polícia Meu amigo Hoje ele estaria fantasiado De quebra-mola Estaria ali ó Tranquilão Fantasiado de quebra-mola É isso que acontece Quando o criminoso fica com medo Ele grita até o criminoso Oswaldir chama pela polícia Como fica com medo? Exatamente Luiz Esse é o sentimento Que a população tem hoje Querem descarregar A sua mágoa A sua Sua revolta Com a nossa insegurança Que nós temos aqui No nosso município A nossa capital Mas eu quero fazer Uma observação O Luiz já disse tudo O tratamento que ele teve Ele foi mais que merecido Mas o Luiz já disse tudo Mas eu quero trazer Quero fazer uma observação Pessoal A partir do momento A partir do momento Que o presidiário Que o detido Que o criminoso Estivesse sob custódia Da polícia Já não pode mais tocar Porque ali já é responsabilidade Do Estado Então você corre um risco ali De ser um alvo Um agredido também Pela polícia A polícia Ele teve muita cautela Porque ele já estava Sobre responsabilidade dela Então se tiver que fazer o carinho Faça antes da polícia chegar Estou falando para vocês fazerem não Mas se quiserem fazer Mas façam antes Façam antes da polícia chegar Eu entendo o caso de vocês É revoltante É difícil de aceitar Você passa o dia Exatamente Você passa o dia trabalhando Aí você vai para casa Você já passou ali Uma hora Duas horas Aguardando o ônibus Entendeu? Aí você vai para casa Naquele percurso Você não vai ser assaltado Vai ser mais uma vítima ainda Aí acontece isso Essa revolta Mas o carinho Que tem que ser feito Com esse cidadão Esse vagabundo Tem que ser antes da polícia chegar A polícia chegou Meu amigo Deixa entregue para a polícia Porque ali já é cargo Já é responsabilidade dela Entendeu? E falando em polícia Nós temos mais matérias Sobre polícia De ontem à noite Pode chamar Colocar no ar Porque eu quero ver Bom É isso aí 10h26 Com certeza O cidadão Que pega um ônibus lotado Que está cansado Meu amigo A única demonstração De satisfação dele Vai ser essa Vem do trabalho Aí preste atenção Você está cansado Do dia do trabalho Da sua rotina Está cansado De comprar o celular E o bandido Toda semana roubar de você Aí está cansado Calma diretor O diretor até O diretor se revoltou agora Seu carlinho Diretor se revoltou agora Meu Deus Mas aí Você está cansado De tudo Meu amigo Aí pega Briga com a mulher No horário do almoço Tem que voltar a trabalhar Sai cansado Pega o celular O bandido Rouba o celular Aí quando entra no ônibus Voltando para casa Pertinho de casa Dobrando a esquina Entra dois camaradas Para te assaltar Aí tu arruma a força Meu Deus Da onde nem tu sabe Quem tinha Aí faz esse tipo de situação Não incita a violência Mas esse é o resultado De pessoas de bem Quando acontece esse tipo de coisa Fica revoltada Fica revoltada Entendeu Esquece que não está Nem armada É um ser humano Essa reação Entendeu Então eu digo para esse rapaz Menor de idade Meu amigo Está na hora de você mudar Sua escolha Para que você não fique Que nem o seu amigo aí Entendeu O seu amigo que te chamou Ou não morra Ou não seja linchado Antes de completar 18 anos Já pensou Rapaz ainda nem começou A conquistar Os objetivos deles E morrer antes disso É meu amigo Não dá não E olha só Ontem nós mostramos aqui O início da operação Catraca nas ruas Da Zona Leste Agora Como eu prometi para vocês Nós vamos ver Como foi a operação No fim da tarde E à noite Nas ruas de Manaus Coloca a mira aqui para mim Essa parte da abordagem Dinâmica Coletivos Ela tem toda uma estratégia E vamos então Fazer uma abordagem dinâmica A um coletivo Nessa localidade A fim de Primeiramente Verificar dentro do ônibus Se existe algum criminoso E posteriormente também Gerar o efeito De redução criminal Para inibição De atos Nesse sentido Agora nós estamos aqui Em deslocamento De uma área que Que nós chamamos de área vermelha Uma área que tem uma constante Venda de entorpecentes Em fratores ali Que muitas vezes Estão botando armas de fogo Nós estamos aqui no bairro novo Acompanhando aqui uma operação Que está fazendo a diferença O povo tem aplaudido A comunidade tem acompanhado Mas só um pouquinho Por favor Fala pra gente Como está a sua operação Então Essa operação aqui Ela tem o objetivo De inibir a criminalidade A população Ela é nossa parceira E a gente está junto com ela Para protegê-la E nesse momento A gente está aqui no bairro novo É uma localidade Que em alguns pontos específicos Existe o trafo de drogas E também elementos Que se omiziam aqui Que cometem roubos Nas nossas principais Então a gente fez agora Uma incursão policial Envolvemos algumas guarnições Das sub-áreas Do policiamento aqui da região Fizemos esse seco E estamos agora Abordando os suspeitos Aqui nesse interior Olá, boa noite São exatamente 19h30 Estamos aqui no São José São José 3 Terminal 5 Aqui na área do Do nono distrito Nono DIP E também Sob o comando Do CPA Leste Estamos aqui Mais uma vez Acompanhando a operação Da polícia Aqui no ponto estratégico E vou falar agora Com o Tenente Souza Tenente O que a população Pode aguardar Do trabalho de vocês De hoje à noite Boa noite Esse aqui é mais Um procedimento operacional Padrão da polícia militar É o ponto de relacionamento Comunitário E visibilidade O policial militar Fica nesse ponto E até mesmo Para tirar dúvidas A qualquer tipo de situação Inibir algum delito Tendo em vista Que aqui no Terminal 5 É um lugar De grande fluxo De pessoas E também De grande número De crimes Pequenos crimes Como furto Como prometido Essa matéria Foi exclusiva Lá com o pessoal Do CPA Leste O Major Ali Sete Que nos convidou Para acompanhar Essa operação Na verdade Nos deu a oportunidade De filmar Essa operação Para mostrar Para a sociedade Que a polícia Está sim nas ruas Está sim trabalhando E está cada vez E está cada vez mais Sufocando Essa criminalidade Que está acontecendo Aqui em Manaus Principalmente No transporte coletivo Nós mostramos Uma matéria Ainda agora Que aconteceu Assalto A um transporte coletivo Mas a população Revoltada Espancou Os dois meliantes E essa é a resposta E eu peço Para você População Para você Que muitas das vezes Não concorda Com as abordagens Que a polícia faz É isso que impede De os criminosos Invadirem os locais O transporte público A sua casa Esse tipo de operação Que acaba inibindo A criminalidade Para que isso Não volte a acontecer E olha só Quero deixar um abraço Para o querido amigo Richardson Lá da 27ª 27ª Cicô Está trabalhando Nesse momento Mas está ligado Aqui ele Que é o esposo Da nossa querida Mãe de multidões Amei Chapiama Valdir É esse tipo de operação Que traz resposta A sociedade Exatamente Luiz Eu quero aí Mais uma vez Agradecer Coronel 7 Major 7 Perdão Sob o comando Do Tenente Coronel É isso aí A polícia presente Inibe É o papel Da polícia militar Ela vai inibir A ação da marginalidade Então dessa forma Que a gente faz A prevenção A polícia civil Faz o papel dela A polícia militar Faz o dela Acontece que Nesse período Foi uma calma Na zona leste Já no mesmo momento No mesmo horário Na zona norte não Esperamos também Acompanhar outras ações Na zona norte Na zona sul Em todas as zonas Da cidade E por isso E vai por todo o interior Então quero dizer Teve alguns bandidos aí Alguns marginais Que andaram Mandando mensagem Ameaçando Quero falar o seguinte Nós vamos trabalhar também Com outras Com outras Outras formas Quais são as outras formas? Investigativa Nós vamos te pegar No flagrante E não adianta Mandar mensagem Para mim Me ameaçando Não adianta O primeiro que me protege Está lá em cima Então aqui não tem medo Aqui tem fé E tem coragem Então mensagemzinha Para mim Primeiramente Se manda mensagem E me bloqueia Porque tu é covarde E não me interessa Se tu é de facção Se tu é de comando De zona De boca de fundo Para mim Isso não faz Menor diferença E vamos continuar Essas ações Juntamente Com toda a polícia Zona norte Zona sul Em toda a cidade É dessa forma Que a gente quer Contribuir com o nosso programa E aqui não teme a ninguém Só teme a Deus E as pessoas de bem É para essas pessoas Que a gente faz esse programa É dessa forma Que nós vamos seguir em frente Entendeu o recado? Então não adianta Mandar mensagem Então não adianta Querer ameaçar Palavrinhas Para mim Não vai me intimidar Ninguém da nossa equipe Mexeu com todos É dessa forma Que eu quero mandar Meu recado Luiz, vamos continuar Então vamos continuar O programa Então é isso É bom trazer a resposta Para a sociedade É bom mostrar Que a polícia Está trabalhando Porque muita gente Fala que a polícia Não está trabalhando Que a polícia Não está nas ruas A polícia está sim Fazendo diversas operações Para que esse tipo De criminalidade Não possa ser exposta E cada vez mais Acabando aí Com o sossego Da população É uma forma preventiva De impedir Que essa bandidagem Continue perturbando Cada um de vocês Que estão aí em casa Vamos lá de matéria A polícia militar Prendeu dois homens No município de Iranduba Eles estavam roubando Casas nas redondezas É meu amigo Quem foi fazer Essa matéria Foi a nossa querida Meisha Pia Mamãe de Multidões Pois é Foi isso mesmo Policiais do 8º Batalhão Da Polícia Militar De Iranduba Receberam uma denúncia Anônima Onde informava Que uma dupla Estaria tentando Assaltar uma residência Na comunidade Montenegro Os policiais Rapidamente Se deslocaram Até o local Mas ao chegar No endereço informado Eles perceberam Que esses dois criminosos Haviam fugido Eles não pararam Por aí Os policiais Continuaram as buscas E encontraram Esses dois elementos Horas depois Tentando assaltar Uma nova residência Só que no ramal do X Também no município De Iranduba Eles foram identificados Como Antônio Douglas De 18 anos E o Eliseu Araújo De 20 Eles foram encaminhados Para a 31ª Delegacia Interativa de Polícia Do município De Iranduba Onde foram autuados E ficarão À disposição Da justiça Eu volto com você Ao estúdio É meu amigo Não é a primeira vez Que acontece isso Em Iranduba Iranduba está ficando comum Iranduba está ficando comum Nós mostramos um trabalho Aqui da polícia Que foi feito lá Em busca e apreensão Que acabou resultando Em 11 11 pessoas capturadas Mas ainda tem muita gente Aprontando lá em Iranduba Está na hora De começar a intensificar Essas ações Lá naquele município Porque tem muita gente Perdendo a paz Por causa desses bandidos Traz para mim aqui Que um parece com um Wolverine Esse daqui É o Wolverine do crime É o X-Man Da criminalidade Meu amigo Olha só O cara dele aí De bravo né rapaz O camarada é bravo É bravo É bravo mas não ficou assim não Quando a polícia chegou lá Para prender ele Ele estava calminho Estava tranquilinho Mas quando é uma pessoa De bem Trabalhador Ele começa a se impor Né Na ação que ele faz aí Para roubar as pessoas Ele é um camarada alterado Ele e o outro lá O Lourinho Traz para mim o Lourinho José Olha aí ó Ele aí ó Cara de mal Essa cara que eles chegam Na casa das pessoas Para invadir e roubar todo mundo É isso que eles fazem Cara de mal Mas quando a polícia chega Aquele olhinho Como eu já falei O gatinho do Shrek Ordinário Gatinho do Shrek É a cara do gatinho do Shrek Eu não fiz nada Meu senhor Eu não fiz nada Meu senhor Fez sim E vai pagar pelo crime Porque tem 18 anos E o outro tem 20 Vão parar Atrás das grades Valdir Esses dois Exatamente Mais dois vagabundos Fora de circulação Parabéns à polícia De Iranduba Agora já quero passar direto Para outro caso Lá em Parintins Lá em Parintins A força tática Prendeu No bairro de Nazaré Na zona leste do município Um suspeito De tráfico de drogas E o Tadeu O operante Tadeu É quem vai colocar Essas imagens para a gente Vai na mira Tadeu Bom dia Luiz Bom dia Valdir Bom dia a todos Que estão acompanhando O nosso programa Bom dia parintinenses Que estão aí Na expectativa Nas informações Aqui da ilha Atupinabarana Mais um suspeito De envolvimento Com o tráfico de drogas Retirado das ruas Foi preso Ontem à noite O João Batista Tem 24 anos Ele estava Distribuindo drogas Na zona leste Da cidade de Parintins Vamos conferir A informação Uma guarnição Da força tática Da polícia militar Prendeu João Batista Santos Pereira 24 anos Ele é suspeito De envolvimento Com o tráfico de drogas João Batista Foi preso No bairro De Nossa Senhora de Nazaré Na zona leste Da cidade de Parintins Com ele A força tática Aprendeu trouxinhas De skank Cocaína Oxi Pasta base De cocaína Ele conversou Com a nossa reportagem Foi na fina mão Eu acho que eu encontrei Um cara lá Encavando E eu fiquei escondido Assim Pela certa hora E eu fui lá Curiosidade Foi lá ver E encontrei isso daí E eu Minha mãe não sabia disso não E eu guardei Do lado de casa Esse negócio aí Não Mas se demora muito O mundo vai acabar Todo mundo vai voltar Para Deus De uma hora Luiz Valdir Telespectadores Eu quero chamar a atenção De vocês Para um detalhe Olha como o tráfico Aqui no interior Está se aperfeiçoando Os traficantes Aqui em Parintins Eles dividiram a cidade Em áreas E cada Distribuidor Da droga Tem uma marca Tem uma Faz uma distribuição Personalizada Por exemplo Essa aqui O João Batista Olha aí Olha esse tipo de embalagem É a droga Que é vendida Na Zona Leste Que é o bairro de Palmares Nazaré São Vicente Olha aí Do outra área Da Zona Oeste É outro tipo De embalagem Deixa 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 Essa aqui É a embalagem Da droga Que é vendida Aqui em Parintins Na Zona Leste Aí tem A diferencia Da Zona Oeste Da Zona Sul Enfim É O tráfico Fazendo Aqui Uma espécie De Dividindo As suas áreas Delimitando Vamos dizer assim As suas áreas Aqui na cidade De Parintins Bom final de semana A todos Volto com vocês Aí no estúdio Bom final de semana Tadeu Quero chamar a atenção Parabenizar mais uma vez A Força Tática Tanto aqui em Manaus Manacapuru Lá aqui mesmo Em Parintins Sempre atuante É isso mesmo É isso mesmo Tadeu Você vê Que eles já estão Demarcando áreas Mas eu quero pedir Para o delegado Que fugiu aqui O nome do delegado Lá de Parintins O titular Que assumiu Semana passada Dê continuidade Doutor Prende Quem também Está fornecendo Esse vagabundo Porque é interessante Que não prenda Só ele não Esse tatuzinho aí Eu acho que estava cavando É interessante Que não prenda Só ele É interessante Que prenda também Quem fornece Quem abastece É a cidade As malditas Dessas facções Essas pragas Que acabam com a vida De nossos crianças De nossos adolescentes E da nossa família Ao todo Então Só falta eles Colocarem nomes aí Zona Leste Zona Sul Zona Tal Em cada pacote Que chama essa porcaria aí Trouxinha Sei lá Que porra que é Que eles façam Que pagam agora Perdão Que pagam agora Pelo crime deles Sabe lá Quantas crianças Já não foi liçado Por esse marginal Ele fica Fala direto E ele falando isso Vagabundo Tem como votar Agora ele não sabe Mas na hora de efetuar De cobrar De quem deve ele Já chega Uma hora passa Que era agora É com arma e punho Mas quando chega Com a polícia Com a força tática Com a rocã da vida Com a polícia do bem A polícia de bem Aí fica assim Safado É Cavando Eu fiquei escondido Assim Pela Para porra Não pode falar palavrão Desculpa Desculpa Não pode falar porra Não pode falar nada De palavrão Desculpa É isso aí Chega nesse momento Vai cavar Não fala de Deus Não Nem mexeu no nome de Deus Para essa praga Luiz Mais uma vez Mais uma vez É A polícia de parabéns É dessa forma Que a gente quer E vou mandar novamente Outra mensagem Vamos fazer Matéria investigativa Na zona leste Então vamos ter imagem De vocês traficando Tá Vamos ter imagem De vocês traficando E vamos passar para a polícia É isso mesmo Da sua casa Qualquer tipo de coisa Que você nem sabe Acima de mim Parceiro Para com isso Para com isso Pelo menos Dá para te ter usado Na entrevista Para se proteger Para dizer alguma coisa Pelo menos dizer Eu estou arrependido Estou arrependido Não era isso que eu queria Para a minha vida Ainda se fantasiou Traz a imagem dele Para mim Ele ainda se fantasiou Do cara lá Da Lagoa Azul Ainda rapaz Tá todinho o cara Da Lagoa Azul Meu amigo Esse tipo de desculpa De que não sabia O que que tinha Que guardou ali Que só conheceu O cara Para com isso Meu parceiro Agora você vai se explicar Dentro da prisão Dentro da cela Da cadeia Olha aí O cara Ele é tão tranquilo Ele nem reagiu Ele é tão tranquilo Que ele está todo arranhado Porque ele tentou fugir Da polícia Tão tranquilo Que ele tentou Ficar lá Fugindo da polícia Mas acabou para ele Meu amigo Ele vai acertar As contas dele Lá na cadeia Ainda no interior Do Amazonas Nós vamos falar De Maués A população está recebendo De volta Os celulares Que foram roubados É coisa boa sim Só ontem Foram 19 E quem falou Sobre essa Essa situação Quem contou tudo Foi ele O Vitor Gouveia Na Mira Bom dia Luiz Bom dia Valdir Bom dia você Que está assistindo Aqui ao programa Na Mira Policiais Da 48ª Delegação Interativa Da Polícia Civil Lá do município De Maués Eles recuperaram 19 celulares E devolveram Aos seus respectivos Donos É isso mesmo Olha aí Acompanhe nas fotos Que está aparecendo Agora no seu vídeo Os celulares Que foram devolvidos A população Segundo informações Da polícia Esses celulares Só foram devolvidos Aos seus donos Porque A população de Maués Começou a denunciar A população de Maués Começou a prestar O boletim De ocorrência Então o que a polícia fez Eles intensificaram As investigações E apertaram o cerco Para os bandidos Lá do município E o resultado Foi esse aí 19 celulares Recuperados E devolvidos E olha Uma informação Para os bandidos De Maués Se cuida Porque agora Papai A polícia Está de olho E vocês podem Entrar na mira Volto com vocês No estúdio É isso mesmo O Vitor Gouveia Que já está pegando O ritmo aqui Do na mira É isso mesmo Meu amigo Ande pela sombra Não faça nada de errado Porque você pode ser sim O próximo A entrar na mira Aí todo mundo feliz Valdir Olha só Todo mundo tranquilão Recebeu o celular de volta O estudante lá do IPHAN Instituto Federal Rapaz O camarada É estudante Para ganhar o celular Ou ele pede o Natal Para o pai Ou para a mãe Ou para o avô Aí ganha o celular suado Que o vovô Ou a mamãe Ou o papai Dá Para o camarada Vim roubar Aí tira o sorriso Do estudante Aí tira o sorriso Do pai de família Pilanta Como é que o camarada faz? Vai lá Eu não vou fazer Propaganda da loja Mas vai lá na loja Parcela em 32 vezes Os juros Dá para pagar Outro celular Para o camarada Vim roubar É essa a resposta Que a polícia está dando E é isso que eles vão fazer Meu amigo Como o Vitor falou Fique ligado Porque você pode ser Um próximo A entrar na mira Se continuar fazendo Esse tipo de crime Beleza? Então mude de vida Mude de rumo E olha só Nós vamos para outra notícia Já E nessa noite A polícia prendeu Três homens Que estavam Traficando na zona norte De Manaus Um dos suspeitos Já foi preso Por roubo Todas as prisões Ocorreram Durante as abordagens Policiais Sabe quem foi lá Caçador de almas De fato De fato os elementos Foram trazidos Para providências legais Com os criminosos A polícia encontrou Porções de cocaína E oxi E alguns objetos De valor Além de dinheiro Edson já tinha passagem Por roubo Ainda na zona norte PMs da 18ª Cicom Prenderam Outro jovem Por tráfico de drogas Ele estava na companhia De um segundo suspeito Que conseguiu fugir Da abordagem policial Cristian Emanuel Paulino De Souza De 18 anos Foi detido em posse Desta balança de precisão Porções de drogas Dinheiro E material usado Para embalar o entorpecente A prisão dele Aconteceu em um beco Da comunidade Jesus me deu Os três suspeitos Foram atuados Por tráfico de drogas E associação ao tráfico Os camaradas Têm uma cara de mal Né meu amigo Eu acho que a polícia Tem que fazer o seguinte Quando prender esses camaradas Coloca um palhaço Para entrevistar eles lá Que é para eles começarem a rir Negócio de cara de mal Pelo amor de Deus Negócio de cara de mal Dá um sorriso Fica tranquilo Estava trabalhando Não estava trabalhando Não tem nada Que te comprometa não Só a maconha Só a cocaína Não estava trabalhando não Estava vendendo entorpecente É verdade Então meu amigo Paga pelo teu crime Paga pelo teu crime Aí vem o terceiro lá Que foi preso depois Aí diz Não Não meu senhor Era só para consumo Então por que que estava Com balanço de precisão Por que que estava Com balanço de precisão Se era só para consumo Meu parceiro Tu é açougueiro Estava fazendo trabalho De química Estava estudando Não estava Estava querendo vender entorpecente Estava querendo assaltar as pessoas O outro lá Tinha passagem pela polícia O MC Cadê? Traz a foto do MC aqui MC Dionis Olha aí Passagem pela polícia já E aí estava na rua Soltinho de novo E aí vai contar para mim Que vai soltar ele na audiência De custódia Porque vai mudar de vida Porque ele vai querer trabalhar Agora não vai não meu amigo Não vai não Se ele for solto Ele vai voltar para a droga Se ele for solto Ele vai continuar na criminalidade Porque já tinha passagem pela polícia Teve a oportunidade de mudar Mas não mudou E ficou aí Brincando A noite aí Vendo entorpecente Aí está com peninha? Leva para tua casa meu irmão Está com peninha? Leva para sua casa Mas aqui não Aqui no Namira Vai ser mostrada a cara De cada um deles Estava com brinquedos Um cordão Tranquilão Mas agora Vai para prisão Não é mesmo Maldir? É isso mesmo Agora já foram pegos Como o Luiz mesmo falou Vai pagar pela pena dele E cara de mal aí Nessa posição Não vai fazer muita diferença não É isso aí Agora vamos chamar mais Outro caso de polícia Vamos falar da 15ª Cicom Prenderam um bando Que estava cometendo roubo Na zona norte de Manaus Um deles estava mandando Ele estava comandado de prisão Aberto pelo crime de estupro Agora o cara já é estuprador Já tinha várias passagens E vamos trazer nas imagens Que com cola na mira É com ameixa e a piama Pois é, olha Era por volta de uma hora da manhã Quando os policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária Avistaram um carro em atitude suspeita O carro era um palho De cor prata e placa NOP 0106 Eles estavam na Avenida Margarita Bem em frente à comunidade Raio do Sol Na zona norte de Manaus No bairro Nova Cidade Os policiais pediram para fazer uma abordagem de rotina Nessas pessoas que estavam dentro desse carro Eles, durante a abordagem Os policiais encontraram várias bolsas Celulares e pertences de vítimas Que foram assaltadas por esse bando Eles foram identificados como Arlesson Souza da Silva De 26 anos Rodrigo dos Santos De 21 A Vitória Freitas Pinto De 15 anos E a Débora Alessandra Pereira De Matos De 16 A Regilane Castro Pereira Também é a mais velha E do grupo Tem 30 anos Durante a abordagem Os policiais encontraram celulares E nesses celulares Eles encontraram a foto De um homem Que estava com uma arma Eles disseram que esse homem morava no bairro Jorge Teixeira Na quarta etapa Os policiais se deslocaram até lá E ao chegar nesse apartamento Eles encontraram o Adhemar Souza De 27 anos Com ele foi encontrado um revólver calibre 38 E uma quantia de 720 reais Só com notas de 20 reais Todos eles foram encaminhados para o 14º DIP Para apresentação e os procedimentos cabíveis Agora eles aguardam a decisão da justiça Eu volto com você ao estúdio Parabéns, meio É... Décimo quinto, tá? Décimo quinto Ela só se equivocou É, mais uma vez Parabenizar a polícia Tirar esses meliantes aí da rua É dessa forma Que nós continuamos agradecendo A boa polícia Está aí Preparado para o crime Olha a cara desse animal Minha nossa senhora Isso não precisa de arma Para cometer assalto, não Não precisa de arma Se ela chegar Chegou Passa Só pediu Os pertences que as vítimas entregam Então é isso, Luiz Cinco meliantes Esses dois estão cobertos Não podem aparecer Não entendo Mas cinco meliantes Foram presos Só estão... Além de imaginar Eles são burros Eles andam com a foto Da arma no telefone O outro animal foi pego Devido a isso Mas que eles continuem sendo burros, né? Se continuar sendo burros Vai haver êxito Da polícia militar E é isso que a gente quer Êxito da polícia militar Dinheiro Celular Revólver E muita feura, né Luiz? Muita feura, Luiz? Eles têm que ir no SUS Para fazer uma cirurgia plástica Né? Vai lá Eu penso na verdade Perdão, meu diretor Perdão, meu diretor Eu penso Eu penso Vai lá Coloca o nome no CISREG E vê se consegue fazer uma cirurgia, meu amigo Porque essa máscara Tá adiantado Porque o carnal Vai só em março, meu amigo Já tá usando máscara, meu amigo Já tá usando máscara Mas eu fico pensando O que que o amiguinho deles Ficou pensando lá No Jorge Teixeira, hein? Eu fico imaginando a cara dele Quando a polícia bateu na porta E acabou prendendo Né? Que ele estava com a arma A arma com munição intacta, meu amigo É Que parceria é essa Que entrega o amigo, hein? Que parceria bacana Dez Ei, trenzinho da alegria Quente, boa Ei, clubinho Acabou pra vocês Assaltar no Santo Teovino Monte das Oliveiras Não, acabou pra vocês Ih, a casa caiu Agora a população pode dormir tranquila Mas quem não tava dormindo tranquila Era aqui, ó Essa minha parceira Olha só a cara dela De quem acabou de acordar aqui, ó Foi dormir à tarde Foi dormir à tarde Ela tá muito feliz Ela tá contente Ela quase fez uma pose pra foto Aqui a cara dela De quem tá feliz, ó A cara dela aí, ó É, meu amigo Essa foto aí Vai pro Instagram dela Olha só, meu amigo Vamos voltar Vamos falar sério Vamos falar sério Vamos lá E na manhã de hoje Foi deflagrada a Operação Pilar 1 De combate ao tráfico de drogas Foram cumpridos Mandados de prisão E apreensão em vários bairros Aqui mesmo da capital E eu vou te dar um número Não foi um Não foi dois Não foi três Não foi quatro Não foi dez Dezoito pessoas foram presas, meu amigo Dezoito pessoas e um menor Apreendido Sabe o que você vai ver? Você vai ver aqui na tela do Namira A operação começou às seis da manhã Em sete bairros da capital Duzentos e cinquenta policiais militares e civis Além de homens do departamento de trânsito Trabalharam na operação Foram sessenta e oito veículos irregulares apreendidos Sendo dezesseis carros e cinquenta e duas motocicletas Outras irregularidades também foram constatadas Segundo informações da polícia As investigações duraram aproximadamente três semanas O objetivo é combater não só a violência Mas também o tráfico de drogas A meta é continuar com as operações durante o ano Em todas as zonas da capital Vai ser rotina agora na segurança pública Constantemente nós estamos fazendo essas operações Para voltar da tranquilidade para a nossa população As ações aconteceram nos bairros Cidade de Deus, Novo Israel, Colônia Santo Antônio, Novo Aleixo, Aliança com Deus, Mutirão e Colônia Terra Nova Foram nove pessoas presas por tráfico de drogas Uma por posse ilegal de arma de fogo Dois por homicídio Um por estupro de vulnerável E quatro por falsificação, corrupção e adulteração de produtos medicinais Estamos na rua fiscalizando o policiamento Acompanhando o policiamento e recebendo denúncias Pedindo que a população denuncie através do 190 do 181 Para que realmente a polícia militar possa fazer o serviço De colaborar, de prender e de colocar os criminosos na cadeia Os presos ficarão na sede da delegacia geral E encaminhados para um presídio da capital É isso mesmo A operação da Secretaria de Segurança Pública dando resposta para a sociedade Uma ação conjunta da polícia civil e militar O que vale ressaltar é que o que aconteceu para prender toda essa galera aí Vamos lá A operação começou nas ruas E através de denúncias os policiais começaram a fazer abordagens Em algumas pessoas passando por ali E também em algumas casas Nos pontos específicos de tráficos aqui em Manaus Zona Norte e Zona Leste tem uma fronteira ali Que são desses bairros que vocês viram aqui na tela São esses bairros que vocês viram aí na tela São zonas que tem aí cada vez mais afetado a população no crime de tráfico de drogas E aí foi encontrado outro tipo de coisa Pessoas entorpecentes né Pessoas que foram presas por estupro E aí falsificando remédio Então meu amigo O crime está cada vez mais organizado E essas operações são se necessárias para inibir a criminalidade aqui em Manaus E já está dando resposta É isso que vale a pena É a população conseguindo ter segurança na polícia Fazendo denúncia sim Fazendo essa ação Junta com a sociedade Sociedade e polícia Tem tudo para dar certo Se não contar com a ajuda de você que está aí em casa Se você tiver coragem de denunciar a sua integridade Claro vai ser preservada o seu nome Mas faça a denúncia Denuncie Para que cada vez mais a nossa polícia possa dar resposta Para cada um de nós aqui em Manaus E também na Amazônia Essa operação começou ontem E como foi dito aí pela Mecha Piama Terá outros processos Terá outras vezes Operações como essas Para cada vez mais nós nos sentirmos seguros Aqui em Manaus Não é isso mesmo, Valdir? Exatamente Coronel Bonatti Meus parabéns É isso que a sociedade precisa Só voltando um pouquinho O assunto atrás Eu estava mostrando aquele demônio aqui na tela Aí passou um contraste A Márcia Lasmar passa na nossa frente Aí eu não sei se eu olho para ela Ou se eu olho para a Márcia Lasmar É isso aí É isso aí A polícia O nosso Está aqui a Márcia chamando a atenção Está aqui a polícia militar nas ruas Polícia civil nas ruas É isso que a gente precisa É isso que a sociedade precisa Da forma que está na Zona Leste Para a Zona Norte Todas as zonas de Manaus É passar aquela sensação de segurança É isso que a gente está precisando, Luiz Como sempre E olha numa notícia boa Você já deu essa notícia boa, né Luiz? Tem notícia ruim ainda para dar, Luiz? Não, não vamos de notícia boa Então vamos de notícia boa Continue de notícia boa Porque dessa forma que a gente precisa Olha só a notícia boa O que eu tenho para dizer é o seguinte Delegacia especializada em roubos e furtos de veículos A DERFV informou que na última semana de janeiro Foram registrados mais carros localizados que roubados Foram subtraídos 31 veículos contra 35 recuperados Esses dados mostram que pela primeira vez Nos últimos 18 meses A especializada apurou que a quantidade de registros De localização de automóveis Pelos órgãos de segurança pública Foi superior a de veículos roubados ou furtados Essa redução é o resultado do trabalho conjunto Entre as polícias civil e militar A polícia ainda afirma Que do dia 1º a 31 de janeiro Contabilizou a prisão de 16 pessoas Envolvidas em organizações criminosas Especializadas em quê? Nesse tipo de crime Então, eu quero já mandar um abraço aqui Para o doutor Cícero Túlio Sempre aí, né? Atento, sempre atencioso Nos recebendo bem lá quando nós vamos lá na Def E toda a equipe dele Com certeza é um fruto de um trabalho sério De um trabalho honesto De um trabalho que está sim sendo operacional Que não está parado Então, eu quero convidar você Que teve seu veículo roubado Que teve seu veículo furtado Que foi vítima desse tipo de crime Denuncie que é muito importante Que além das pessoas irem para a prisão O seu carro pode ser recuperado A polícia dando resposta mais uma vez A sociedade, Valdir Então, mais uma vez Chegamos ao fim do nosso programa de hoje Luiz, quem pediu Quem pediu um beijo, um abraço Sabe quem foi? A Mira Mas não é o Namira É a Mira Lá de Da Vaza Careiro da Vaza Mira Aquele beijo Aquele abraço Que você pediu Estou aqui repetindo Pastor Edivan Marta E Andréia Do Novo Reino Sintam-se todos abraçados Estão sabendo Que eles estão acompanhando a gente Acompanha Quando não dá para acompanhar pela TV Acompanha pelo Facebook Acompanha lá de fora do nosso país Pela internet Então, tem várias formas de você nos acompanhar Só não acompanha se não quiser Chegou aquele horário Fale com o patrão Patrão, deixa eu ligar a TV aqui Porque o Valdir e o Luiz Estão lá na Mira Eles vão passar informações Para nós de segurança E é isso que eu preciso É isso que nós precisamos É isso mesmo Quero mandar um abraço Para o meu povo de Tefé Sintam-se abraçados E agora eu quero trazer algo novo para vocês Eu quero mandar um cheiro Para todos vocês Que nos acompanharam hoje Aqui no Namira Sexta-feira encerrando Segunda-feira Eu estou de volta E olha só Fique tranquilo Não faça nada de errado Ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na Mira Agora eu quero chamar a minha Manacapuru Um abraço Manacapuru Um grande abraço interior Todos nos acompanhando, Valdir Exatamente Agora vamos chamar ela Marcia Lasmar Muito bom Olha, hoje ela está Vocês se comportando Vocês estão encontrando a minha mira aqui Estamos comportados Estamos comportados mesmo Tudo bem? Como é que foi o programa, meninos? Foi muito bom Você que tem que falar Você assistiu Foi bom? Tudo ótimo Tudo ótimo Redondinho Deu tudo certo Está tudo maravilhoso Maravilhoso Até segunda-feira Porque amanhã vocês estão de fora Tchau, tchau, amiga Tchau, tchau, Marcia Mas segunda-feira Eu sempre estou aqui Um beijo para todos vocês Obrigada